para covar ué que bobos bonito muito bonito que folhas bonitas olha a minha samambaia gigante muito bonita né hum linda minha samambaia gigante preciso fazer uma limpeza e botar mais terra nela agora deixa eu mostrar para vocês uma coisa linda maravilhosa que é gente perdi não consegui tirar foto o que aconteceu com a minha Wanda ela estava com flores o que aconteceu minha Wanda estava aqui com flores ah estou aqui mamãe ai que susto que susto eu pensei que alguém tinha levado você menina essa é a minha Wanda linda maravilhosa olha só que flor mais linda vocês viram o susto que eu levei eu pensei que alguém tinha levado ela ai que maravilha dessa menina gente eu amo minhas meninas olha outra aqui essa daqui essa daqui essa daqui não é Wanda não tá gente Wanda é só essa daqui olha as raízes dela como é que está ela é uma planta que você não põe nada não põe adubo não põe terra não põe nada ela gosta de ter as perninhas assim livre ela está com as raízes muito bonitas raízes muito bonitas todas as raízes dela estão muito bonitas e as flores estão muito bonitas ela deu pouquinho mas me deu depois de muito tempo ela me deu está me dando quatro flores quatro flores linda maravilhosa gente eu não sabia não conhecia a espécie dela eu tenho outras Wanda espero que sejam diferentes mas se não for está tudo maravilhoso está tudo muito bom eu acho que eu vou deixar ela onde ela estava eu botei ela aqui que era para eu vir e esquecer onde eu tinha botado ela porque o cantinho dela é aqui gente não é ali tá bom é lá o cantinho dela é aqui ela fica sempre aqui que é para o tempo um lugar gostoso meu Deus eu levei um susto vocês viram? caramba ai 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 eu sou mesmo um babu um babu um babu eu sou mesmo um babu mamãe deixa eu botar essa planta aqui para fazer um pouco de sombra para ela né deixa eu ver qual a planta que eu vou botar aqui tem que ser uma plantinha que recebam que recebam que recebam que recebiam